Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora são previstas para esta quinta-feira, a última quinta-feira do ano. Bancos fecham, os ilotéricas funcionam nesta sexta e sábado. UPA registra aumento de atendimento no final do ano. Três Lagoas registra 1.252 casos de violência contra a mulher. Quase 900 motoristas são flagrados dirigindo sem CNH em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul tem 2,8 milhões de habitantes, mostra a prévia divulgada pelo IBGE. O grupo RCN de comunicação sorteia e entrega, né, bicicleta sorteada durante promoção. E o nosso entrevistado do dia será o secretário de esportes, Antônio Realino, que vai fazer um balanço das ações desta pasta e das metas para 2023. Seis horas e trinta e dois minutos agora, seis e trinta e dois. Vamos com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência, viu? Ó, incêndio agora nas primeiras horas da manhã. Nós estamos aqui na Vila Piloto. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes tudo o que aconteceu nessa residência. O corpo de bombeiros esteve no local, já controlou, mas daqui a pouquinho eu conto em detalhes no incêndio que aconteceu aqui na Rua 12, na Vila Piloto. Eu conto em detalhes já, já. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha só, o número de casos de violência doméstica tem aumentado muito aqui em Três Lagos. Somente de janeiro a dezembro foram registrados 1.252 casos. Já, já eu volto com mais informações. Vamos com o destaque agora do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu trago duas ocorrências da Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Rodovida. E é bom lembrar que a partir das zero horas desta sexta-feira, será deflagrada a Operação Ano Novo. Daqui a pouco, todos os detalhes. Seis e 33 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e a noite. E a possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira, a última quinta-feira do ano, hein? Bom dia para você. Está indo embora 2022. Falta pouco. 24 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do ar em 89%. E temos aqui, Ana, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, um tempo bastante nublado hoje aqui na cidade. Uma quinta-feira carrancuda, hein? Olha só, tempo nublado mesmo, hein? Será que a chuva vem hoje, hein? Porque ontem ela não veio, né? É, só ameaçou. Só teve previsão, tinha previsão de chuva para ontem, não se concretizou, é uma previsão, né? Agora, para hoje, também tem possibilidade de chuva, viu, gente? A quinta-feira será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima mostra que as condições serão de aumento de nebulosidade e chuva de intensidade fraca moderada. Porém, pontualmente podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. O dia poderá ter acumulado de chuvas significativas, acima de 40 milímetros, com destaque nas regiões norte e leste. Segundo o Sentec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados associada ao avanço de uma frente fria oceânica que organiza um canal de umidade sobre o centro-oeste do Brasil e favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul. O aumento de nebulosidade e as chuvas devem amenizar o calorão e as temperaturas devem ficar abaixo de 31 graus em Campo Grande e em parte do estado, exceto na região sudeste. São previstas temperaturas mínimas entre 20 e 23 graus e máxima de até 31 graus na região sul e leste. Já na região norte, mínimas de 22 e 25 graus e máximas de até 31 graus. Então, tem previsão de chuva para esta quinta-feira em Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas. Tempo nublado nesta manhã de quinta-feira. Tempo carrancudo, hein? Seis horas e trinta e seis minutos agora, seis e trinta e seis. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Seis horas e trinta e sete minutos, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado nesta manhã de quinta-feira, agora em há pouco, para comparecer no bairro Vila Piloto, onde está o Albert Silva. E tem uns detalhes para a gente a respeito desta ocorrência, Albert. O que aconteceu por aí? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, porque nas primeiras horas da manhã houve uma grande movimentação de viaturas aqui na Vila Piloto. A princípio, um incêndio. O incêndio aconteceu nessa casa, que está ali atrás aqui, a gente vai mostrar para vocês ali, nessa residência, né? A gente entrou lá, conversamos com o proprietário e o motivo, Ana, seria um cachorro, viu? Isso mesmo, a briga entre familiares, né? Um deles acabou entrando aqui, ateou o fogo e a briga, o motivo seria por causa de um cachorro aí. Bom, a gente conversou com o pessoal do Corpo de Bombeiros, a hora que a gente chegou aqui o Corpo de Bombeiros já tinha controlado aí todo esse incêndio, inclusive pegou fogo em muitas roupas, em muitos eletrodomésticos, né? A gente até entrou lá dentro da residência, mas ainda está um pouco quente, mas a gente fez algumas imagens lá também. E é o seguinte, ó, o Corpo de Bombeiros controlou, conversou aqui com os moradores, está tudo controlado, graças a Deus, não teve nenhum dano, nenhuma das casas vizinhas, mas o fato é que chamou muita atenção, né? Muitos moradores acabou saindo para a rua, né? O pessoal acabou saindo das casas, porque incêndio com essas proporções, com 3, 4 viaturas aqui, chama muita atenção. Mas são essas informações, essas primeiras informações aqui na Vila Piloto, Ana, graças a Deus aí o incêndio foi controlado, inclusive o Corpo de Bombeiros não está mais no local, mas aconteceu esse incêndio aqui na Rua 12, na Vila Piloto, aqui entre as vagoas, envolvendo, né, um desentendimento entre familiares sobre um cachorro. Eu volto com você. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, que coisa, hein, gente? Olha só, por causa de um cachorro, só colocou fogo aí na residência, sorte que não teve proporção maior e o Corpo de Bombeiros já esteve no local, 3 viaturas, já pensou deslocar 3 viaturas, hein? Conta de briga? Obrigada, hein? 6 horas e 39 minutos, 6 e 39, e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu, gente, um contrabando de cigarro e cocaína pura durante fiscalização na BR-262. Quem tem uns detalhes pra gente é o Israel Espíndola. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu trago a informação de duas ocorrências da Polícia Rodoviária Federal nesta semana durante a Operação Rodovida. A primeira aconteceu na madrugada de quarta-feira, no posto operacional da PRF, no município de Água Clara. Durante a fiscalização a um caminhão, foram encontrados aí diversas caixas com cigarros contrabandeados. Ao total, 40.120 maços de cigarros contrabandeados. O motorista, ao ser questionado sobre o contrabando, disse que não sabia aí a origem desse contrabando. A carga foi encaminhada para a Receita Federal do município. O segundo, também na BR-262, já aqui no município de Três Lagos. Os policiais fiscalizavam a BR quando abordaram o veículo. Assim que começou a fiscalização, o casal que estava dentro deste carro demonstrou nervosismo, levantando o suspeito aí dos policiais. Então começou uma busca minuciosa e dentro de um compartimento oculto estavam aí vários tabletes de cocaína. O total, 23,8 kg. Também foi encontrado uma porção de cocaína na bolsa da mulher que estava como passageira deste carro. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Só lembrando que a partir das zero horas desta sexta-feira é deflagrada a Operação Ano Novo pela Polícia Rodoviária Federal. Volto com você nos estúdios. Obrigada, Isael. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Falando agora sobre o trânsito, gente. Mesmo com alto número de acidentes, muitos motoristas continuam cometendo muitas imprudências no trânsito em Três Lagoas e não respeitam as leis de trânsito. Para vocês terem uma ideia, quase novecentos CNHs foram, na verdade, quase novecentos condutores foram flagrados dirigindo sem CNH aqui em Três Lagoas. O dia a dia em ruas e avenidas de Três Lagoas não é nada fácil para os motoristas. O trânsito está cada vez mais perigoso. E os registros mostram que tem muitos condutores dirigindo sem preparo. De janeiro a dezembro deste ano, oitocentos e oitenta e três motoristas foram flagrados nas fiscalizações de trânsito, conduzindo veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação. Alguns se envolveram em acidentes. O dado é do Departamento Estadual de Trânsito e aponta que o número corresponde a setenta e três condutores multados por mês no município por esse tipo de imprudência. A diretora de habilitação do DETRAN explica a importância de passar pelo processo de retirada da CNH. Todo cidadão que deseja se habilitar passa por um processo onde ele é avaliado em uma série de etapas. Então, primeiramente, ele vai fazer um exame psicológico, depois um exame médico, vai realizar aulas teóricas, aulas práticas e, por fim, os exames de avaliação prática de direção veicular. Então, todo esse processo exige um mínimo de preparo desse cidadão, desses futuros condutores. É por isso que dirigir sem possuir habilitação é um risco não somente para a pessoa que está na direção do veículo, porque ela não tem essa noção mínima. Então, esse condutor que está sem possuir a CNH dirigindo no trânsito, ele oferece risco não somente a ele próprio, porque ele não tem esse mínimo de conhecimento necessário, como as demais pessoas que também compartilham da via. As infrações foram registradas pelos órgãos que realizam a fiscalização de trânsito em Três Lagoas, que são os agentes municipais e a polícia militar, que possui equipes especializadas nessa área. O número de condutores sem CNH em 2022 quase se iguala ao que foi registrado em 2021. São 895 motoristas pegos na condução sem CNH. Quem for pego dirigindo sem CNH vai pagar uma multa no valor de R$ 880. Além disso, é considerado infração gravíssima com sete pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O veículo fica retido até que ocorra a apresentação de um condutor habilitado. É muito importante que as pessoas tenham consciência que não é somente pegar um veículo e dirigir. É necessário que se passe por todas essas etapas, seja avaliado, para que se possa oferecer uma condução segura para todos que estão envolvidos aí nessa condução veicular. 6 horas e 44 minutos, 6h44, e a gente vê muita imprudência realmente no trânsito em Três Lagoas. Não só em Três Lagoas, como no Brasil, de um modo geral, né? Infelizmente, muitos acidentes, muitas pessoas perdendo a vida no trânsito por conta de imprudência, por conta de alguém que não respeitou as leis de trânsito. Muitas pessoas falando ao celular enquanto dirigem, sem cinto de segurança, andando em alta velocidade, passando no sinal vermelho. É complicada a situação, né? Tem de tudo em Três Lagoas e as pessoas precisam ter cautela, gente, porque, infelizmente, o trânsito mata e deixa muitas pessoas com sequelas. 6 horas e 45 minutos, 6h45. Atenção, clientes, atenção você correntista, porque os bancos, gente, só funcionam até hoje, quinta-feira, nesta semana, viu? Amanhã as agências bancárias estão fechadas e as lotéricas funcionam amanhã e também no sábado. Vamos acompanhar mais detalhes da reportagem. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FibraBan, não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro. Mas as casas lotéricas vão funcionar nesta sexta e também no sábado, como explica o dono de uma lotérica, Enio Rodrigues Xavier. Nós vamos atender normal, Ana, para que todas as pessoas tenham noção que a gente vai atender normal. Por quê? O horário bancário, sexta-feira é fechado, que é contabilidade, sábado já não tem banco mesmo, só que nós vamos atender normal. Nós vamos atender sábado normal, eu, a lotérica Caminho da Sorte, as duas lotéricas Caminho da Sorte, no sábado nós vamos atender exclusivamente para jogo. Aqui na lotérica 1 nós vamos atender das 8h às 15h30. Na lotérica 2, das 8h às 14h. Mas é somente para atendimento de jogos e saques. Nós não vamos fazer recebimento de contas. Isso a lotérica 1, a nossa lotérica 1 e a 2. Vai ser exclusivamente para fazer jogo, até para quê? Para agilizar o processo de atendimento, porque vai ter muita gente que o brasileiro, aquela detalhe, vai deixar para a última hora. Com certeza sábado vai estar cheio aqui as lotéricas. Então a gente vai atender e dar uma qualidade melhor de jogo, a gente vai atender no dia 31 somente a jogo. Então, quinta, sexta, normal, atendimento de contas e jogo. E no sábado eu vou atender exclusivamente a contas, a jogos, desculpa, somente a jogos. E o funcionamento diferenciado das lotéricas em relação às agências bancárias se deve ao prêmio acumulado da Mega Sena, que neste ano vai pagar 500 milhões de reais. Veja bem, Ana, olha só, nós temos 500 milhões para distribuir para alguém. 500 milhões é a Mega Sena, é o prêmio da Mega Sena. A Caixa alterou ontem, era 450, passou para 500 milhões e as pessoas vão querer jogar. Então a gente vai atender quinta, sexta, sábado, normal. Sábado, mais uma vez, reforçados. O Lotério Caminho da Sorte vai atender exclusivamente a jogos e saques. O funcionamento regular dos bancos será retomado no dia 2 de janeiro, a primeira e segunda-feira de 2023. As alterações de expediente no final de ano estão em conformidade com a resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, que não conta sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, como os dias úteis para operações bancárias. A dica para a população durante os dias em que os bancos vão fechar é usar os meios de atendimento eletrônico, desde os caixas eletrônicos à Internet Bank e os aplicativos. Aquelas pessoas que têm dificuldades para usar os aplicativos podem agendar o pagamento de contas nos caixas automáticos. E é bom lembrar ainda que os carnês de contas de consumo, como água, energia, telefone, entre outros, vencidos no feriado, podem ser pagos no dia útil seguinte, sem juros e multa, de acordo com a própria Febraban. Tá aí então, gente, olha, se você tem algo para resolver no banco, em qualquer banco, em qualquer agência bancária, só até hoje, esta semana, tá? Amanhã, sexta-feira, não tem expediente nas agências bancárias, viu? Já as casas lotéricas, diferente de outros feriados, que geralmente as lotéricas acompanham o atendimento bancário neste ano, por conta do prêmio da Mega Sena, então vai haver atendimento amanhã normal nas casas lotéricas, inclusive para pagamento de contas, tá? E aí no sábado, exclusivo para jogos. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. Muito obrigada e fique à vontade, viu, gente? Eu quero agradecer a audiência da Nelma Santos. Obrigada, viu, Nelma, pela audiência. A Edilene Veríssimo, desejando uma quinta-feira abençoada para todos. A Marta Moraes, também na audiência. O Gilso Botaro, também está aqui comigo. A Clarinda Silva, a Diná Souza, o Juarez Ribeiro, a Lúcia Rodrigues, o Cícero Flamenguista, também desejando a todos uma ótima quinta-feira. Obrigada, viu, Cícero, pela audiência. O Api Santos está em promissão acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Api Santos. Um abraço para todos, em promissão, no estado de São Paulo. Quem também está aqui na audiência é a Regina Ferreira, a Rosana Magalhães, a Laide Batista, o Júnior Silva. O Júnior está em Castilho, diz que está assistindo o RCN Notícias, aqui em Castilho, no estado de São Paulo. Obrigada, viu, Júnior, pela audiência. E um abraço, também, para todos os moradores de Castilho. A gente tem uma grande audiência, também, aqui no nosso município vizinho, no estado de São Paulo. A Renata Almeida, também, na audiência, ela diz, bom dia, estou em Olímpia, ouvindo. Olha que legal, está aproveitando, Renata? Está passeando aí no Termas, hein? Obrigada pela audiência, viu? Mesmo distante, o pessoal dá um jeitinho, sempre, de acompanhar o RCN Notícias. Obrigada pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. O Nando Mendes Reis, também, na sintonia. A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, que vem a chuva. Tem previsão, viu, Selma? A Selma, aqui do bairro Vila Nova, tem previsão de chuva, então, para esta quinta-feira. Para ontem, também tinha, acabou não se concretizando, Selma. Vamos ver para esta quinta-feira. O tempo amanheceu bem nublado hoje, bem carrancudo. Muitas nuvens, o sol ainda não deu o ar da graça em Três Lagos. Vamos ver se a chuva vem nesta quinta-feira, viu? Obrigada pela audiência. O Elton Silva, também, na sintonia, ele está assistindo em Ribeirão Preto. O Elton, obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para todos em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ô, cidade boa, Ribeirão Preto, né? Que delícia. Obrigada, viu, Elton, pela audiência. Um abraço para todos, também, em Ribeirão Preto. E fique à vontade, gente, para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC, e tem o WhatsApp da Cultura e TVC, também, que é o 999840163. 999840163 é o telefone por onde você pode interagir com a gente, comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar sobre o atendimento na UPA, porque aumenta agora nesta época do ano. Vamos falar, também, de violência doméstica, né, gente? Infelizmente, muitos casos de violência doméstica registrados em Três Lagoas neste ano. Hoje, a gente tem uma entrevista, também, com o secretário de Esportes. Vamos falar das ações para esta pasta. Tudo isso e muito mais no RCN Notícias desta quinta-feira, a última de 2022. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias! Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer! Yeah, yeah, yeah! A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e, na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, E o Era! É o Grupo RCN! Yeah, yeah, yeah! Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. É a suculência que fala, né? Produção a pasto, o manejo sustentável, o sabor. Pegue esse papel produzido aqui na região, em áreas de reflorestamento de eucalipto. E essa fartura de limão? Se bem cuidado, uma única árvore pode produzir por até 20 anos. Conhecimento transforma o agro e transforma vidas. Cursos técnicos Senar. Inscrições abertas em senarms.org.br. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. 6 horas e 55 minutos, 6h55, de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos pela sintonia, pela audiência. Bora tomar um cafezinho? Opa! Meu também está aqui, não tem como. Verdade, mas é com açúcar, viu? Se tomar sem açúcar, não tem problema. Sem açúcar, não tem problema. Se não tomar um cafezinho preto de manhã, a gente vai acordar. É o combustível. É o combustível. Se eu não tomar, a gente vai falar um negócio. Se não sou eu, parece que eu estou em outro mundo. Já tomou o café? Bora tomar o cafezinho com a gente, acompanhando o jornal? Um ótimo dia para você. E Antônio Luiz, você tem um recado muito bacana, importante agora, para quem pretende economizar com energia elétrica? Isso mesmo, Ana. Olha só. Você já conhece a AVT Energi? A AVT Energi é a importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresceu aqui no Brasil. Eles trabalham com a Solis, GCL, Roy Miles, são marcas que são líderes no mercado de energia solar e você pode solicitar equipamentos de qualidade à pronta entrega aqui em Três Lagoas e também em toda a nossa região. É só pedir ao seu integrador de produtos AVT Energi. Você pode acessar o site www.avtenergi.com.br ou ainda falar com um dos vendedores através do telefone 99839-6554. A matriz fica na Avenida Decílio 2110, no Jardim São José, em Americano, no estado de São Paulo. O centro de distribuição fica na Rua José Escarance, 888, Distrito Industrial 2, aqui em Três Lagoas. Ana? Agora são 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. Também acompanhando o nosso jornal está o Elson Correia. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Estou acompanhando você aqui de Minas Gerais e Garapé. Um abraço. Obrigada, Elson. Um abraço para todos em Minas Gerais. Recentemente, estive em Minas também. Quero agradecer ao Vanderlei Duarte também, sempre na audiência, né, Vanderlei? E ontem, gente, nós mostramos aqui no RCN Notícias, umas fotos que o Vanderlei mandou para a gente, de um terreno baldio sujo, né? A calçada, tomada por mato, na Avenida Jarim Mercante, lá no bairro Jardim Primaveril. A gente falou bastante sobre essa questão de terrenos baldios ontem aqui. E ontem à tarde mesmo, o Vanderlei mandou recadinho para a gente. Ah, e ontem à tarde mesmo, eu quero agradecer aqui a audiência do Vanderlei Duarte, né, na audiência, na sintonia. E ontem pela manhã, a gente falou aqui a respeito de um terreno baldio, lá na Avenida Jarim Mercante. A calçada estava tomada por mato, toda suja. A gente falou bastante ontem aqui sobre a questão dos terrenos baldios. E ontem à tarde mesmo, o Vanderlei nos deu um retorno, dizendo que o pessoal foi lá fazer a limpeza, né, agradecendo. Vanderlei, obrigada. A gente que agradece, viu, por você ter entrado em contato com a gente. É isso aí. Tem problema? Pode falar com a gente e a gente mostra o problema aqui e a gente cobra a solução. E é isso que a gente espera, né, que os proprietários possam fazer a limpeza dos seus terrenos. Mas que bom que o problema foi resolvido e tomara que se resolva em outras regiões da cidade, viu? Obrigada pela audiência. Quero agradecer também Evanir, né, o Evanir também está na audiência. Obrigada, viu, Evanir? O Ribamar Leite está em Macapá, também ligadinho aqui no RCN Notícias. A Sônia Mariano, ela diz, Ana, que Deus continue abençoando a nossa semana, a nossa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém, viu, Sônia? Que seja uma quinta-feira abençoada mesmo. Obrigada a todos vocês pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com o Albert Silva, já já, então. Daqui a pouquinho o Albert Silva já está aí. Chega com mais informações para a gente do setor policial, já já. Mas falando ainda, gente, no setor policial, olha só, dados tristes, né, com relação à violência doméstica, que é outra ocorrência que a gente fala praticamente todos os dias aqui no RCN Notícias. Os casos de violência doméstica ainda são recorrentes em nosso município. E, infelizmente, os números não têm apresentado queda. Somente neste ano foram contabilizados 1.252 boletins de ocorrência referente à violência contra a mulher. A Beatriz Benedetti, ela tem uns detalhes para a gente a respeito dessas estatísticas. Três Lagoas continua registrando altos índices de violência doméstica. Apenas de janeiro a dezembro deste ano, foram registrados 1.252 casos. E, por isso, hoje eu vou estar conversando com a delegada Letícia Alves para explicar um pouco mais sobre esses números e também o trabalho realizado aqui no município. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a delegada por estar aqui tirando nossas dúvidas. E a primeira é 1.252 casos. É um número alto aqui para Três Lagoas. Esse número é uma média, né? Nos últimos anos, a gente tem se mantido, infelizmente, com esse número alto. São 120, 130 boletins todo mês, infelizmente. E qual é o tipo de agressão mais comum registrado aqui no município? As agressões que mais ocorrem são as ameaças e as lesões corporais. E quanto às prisões dos agressores, ela vem na mesma medida dos registros ou o índice está menor? Não, não. Há uma dificuldade na questão de quesitos de prova, testemunhas, laudos de exame de corpo de delito que dificultam, que fazem com que as prisões não acompanhem esse número de registros. E quanto à identificação dos autores? É fácil, né? De fácil acesso. E quais são, geralmente, esses autores? É autores alguém da família, parente ou, às vezes, até um parceiro? Sim, sim. As mulheres já são, geralmente, vítimas de pessoas com quem elas têm uma relação de afeto ou parentesco. A maioria dos casos são os ex-companheiros ou companheiros que praticam esses casos de agressão. Mas também temos filhos contra mães, entre irmãos. Tudo isso é considerado violência doméstica pela Lei Maria da Penha. E quanto ao número de medidas protetivas? Tem muitas mulheres que vêm, como você disse, com um grau de parentesco, uma pessoa próxima a elas. O número de medidas protetivas também tem aumentado ou não? Ele também se mantém numa média. A maioria das mulheres que nos procuram solicita essas medidas. Toda semana são várias medidas. A gente faz média 20 medidas toda semana. E agora, para a gente finalizar, quando uma mulher passa por essa situação, o que ela deve fazer? Qual é uma recomendação para essas mulheres? Na primeira agressão, já denunciar e repensar esse relacionamento. Quando a gente fala em agressão, tem que ter em mente que não é só agressão física. São as ameaças, os xingamentos. Não deixar que isso evolua para uma coisa mais grave. Repensar se você quer manter esse relacionamento abusivo e denunciar logo na primeira vez. Infelizmente, as mulheres vão perdoando e deixam com que a violência se agrave. Então, a gente sempre dá a dica de não deixar isso acontecer e se afastar desse homem logo que perceba esse caráter agressivo. E como que podem ser feitas as denúncias? As denúncias podem ser feitas pessoalmente, aqui na Delegacia da Mulher, durante a semana. No horário do expediente, das 7h30 às 5h30 da tarde. Nos finais de semana e à noite, nós temos o plantão ali no primeiro DP. E se alguém quiser denunciar um caso de um terceiro, fazer anonimamente, pode usar o telefone 180-180. É uma ligação anônima e gratuita, 24 horas por dia. E essa denúncia chega para a gente. Obrigada, delegada, pelas informações. Então, apenas reforçando aí, esses números, infelizmente, estão altos. E se você quiser fazer uma denúncia anônima, então sempre utilizar o telefone 180. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia. Infelizmente, né, gente? Até quando a gente vai continuar falando de violência contra a mulher, de violência doméstica? Todos os dias, praticamente, tem ocorrências de violência contra a mulher registradas em Três Lagos. Três Lagos é uma das cidades com maiores índices de violência contra a mulher. Mato Grosso do Sul também está entre os estados que estão nessa estatística de violência contra a mulher, com maiores índices registrados. E é lamentável, né? Muitos feminicídios registrados também. Então, algo precisa ser feito, precisa ser mudado essa cultura machista, né? Os homens precisam aceitar o fim de um relacionamento. Quando a mulher fala não quer mais, acabou. E as mulheres também precisam se prevenir, evitar esse tipo de relacionamentos abusivos antes que algo mais trágico aconteça. Sete horas e quatro minutos. Falando ainda em segurança pública, vamos ao vivo com o Albert Silva. Sete e quatro. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert, quais são as informações agora? Vamos lá, Ana. Para as ocorrências das últimas 24 horas, que ontem, por volta das 11 horas da noite, um homem de 38 anos, Ana Cristina, ele avistou três adolescentes. Esses três adolescentes estavam aí empurrando uma moto, uma Honda CG 150 Fan. Isso aconteceu na rua José Corrêa da Silveira, no Parque São Carlos, aqui em Transagoas. Aí esse homem desconfiado, Ana, ele acabou chamando os adolescentes, falou, vem aqui. Os adolescentes acabaram se assustando, né? E aí sabe o que eles fizeram, Ana? Pegaram a moto, abandonaram, viu? Saíram correndo, né? Rumo ignorado. Abandonaram a moto aí no local. A moto foi levada pra delegacia e a proprietária dessa moto é uma mulher de 49 anos. E esse caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Translagoas. E olha só pra outro caso. Uma mulher de 47 anos, Ana, moradora da Vela Marli, entre a João Carrato e a Oscar Guimarães, ela foi até a DEPAC também registrar um boletim de ocorrência, pois o vizinho, viu? Isso vem acontecendo com muita frequência. O vizinho constantemente deixa os cachorros soltos, tá? E aí, quando ela anda de moto, os cachorros vão atrás e ela fica com medo do quê? De atropelar esses cachorros, né? E esses cachorros, por diversas vezes, já chegou até morder ela. Ela já chegou a falar com esse vizinho, mas infelizmente não tem como, viu? Não resolveu. E aí ela, chateada com a situação, cansada da situação, decidiu ir até a delegacia registrar aí o boletim de ocorrência. Porque dá como omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Portanto, você que tem um animal aí, você tem que deixar ele na residência, né? Não pode deixar ele fora, porque esse animal aí, a qualquer momento, pode morder alguém. E a responsabilidade é da pessoa, é do dono, né? E esse cachorro já acabou mordendo aí essa mulher de 47 anos, que cansada dessa situação, temendo aí, até por evitar aí de se machucar, porque toda vez que ela sai com a moto, os cachorros correm atrás dela, ela acabou aí na delegacia registrando aí o boletim de ocorrência. Tayana, essas são as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Transagoas. Eu volto com você. Obrigada, Albert. Mais uma ocorrência envolvendo animal, envolvendo cachorro, hein? Complicado, hein, gente? E é importante a gente ressaltar isso aí que o Albert disse. Infelizmente, em Três Lagoas, tem muitos donos de animais, cães bravos, inclusive, né? Que deixam aí esses cães soltos, ou vão para a lagoa fazer caminhada com esses cachorros na pista, que é proibido, né? Esses cães bravos. E aí, uma hora pode acontecer um acidente, como a gente já viu que aconteceu aqui em Três Lagoas. Então, as pessoas precisam ter cautela com relação a esses animais. 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, a gente muda de assunto para falar sobre a prévia divulgada ontem pelo IBGE, viu, gente? Porque Mato Grosso do Sul tem mais de 2 milhões e 800 mil habitantes, segundo prévia do Censo Demográfico 2022, divulgada ontem pelo IBGE. Quem tem uns detalhes para a gente, direto da CBN em Campo Grande, é o Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia. Eu trago informações aqui da rádio CBN Campo Grande. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quarta-feira a prévia da população com base no Censo Demográfico 2022, coletados até o dia 25 de dezembro. Devido a atrasos ocorridos no Censo Demográfico deste ano, não foi possível finalizar a coleta em todos os municípios do país a tempo de se fazer esta divulgação prévia dos resultados da pesquisa. É o que informa o IBGE. Então, para viabilizar o cumprimento das obrigações legais, o IBGE, então, divulgou esta relação da população municipal deste ano de 2022 e foram adotadas estratégias que visaram utilizar o máximo de informações coletadas durante as pesquisas, complementando, quando necessário, com estimativas realizadas com base nos próprios dados do Censo. O número de habitantes é utilizado oficialmente para o cálculo do Fundo Nacional de Participação dos Municípios para determinar o tamanho das representações políticas, como, por exemplo, quantidade de vereadores e deputados federais e estaduais. A população do Brasil, de acordo com o IBGE, chegou a 207.750.291 habitantes. Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, os cinco maiores em população, em primeiro lugar, Campo Grande, com 942.140 habitantes, em segundo lugar, Dourados, com 261.019 habitantes, em terceiro, Três Lagoas, com 132.651 habitantes, em quarto lugar, Corumbá, com 94.874 habitantes, e em quinto lugar, Ponta Porã, com 90.756 habitantes. O Censo 2022 está realizando entrevistas desde o dia 1º de agosto e continuará durante o mês de janeiro de 2023. E essas foram as informações direto aqui da capital, Campo Grande. Obrigada, Bruno, pela tua participação. E segundo a prévia do IBGE, Três Lagoas chegou a 138.000 habitantes, mas a coleta ainda continua em janeiro, né? O IBGE não conseguiu finalizar o Censo ainda. E amanhã a gente vai trazer mais detalhes, então, a respeito dessa questão do número de habitantes aqui em Três Lagoas. 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. E a UPA, gente, a unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas, né? Tem registrado uma média de 300 atendimentos por dia. Mas agora, em dezembro, sempre aumenta o número de atendimentos. Infelizmente, é muita gente que acaba indo para a UPA após briga, muitas brigas aos finais de semana, por conta das festividades também, sempre aumenta o número de ocorrências agora nesta época do ano. Festa de final de ano e casos de pessoas com síndromes gripais faz com que aumente o número de pessoas atendidas na unidade de pronto atendimento de Três Lagoas, a UPA. De acordo com a coordenadora da unidade, Lília Coraza, esse aumento já é previsto. Por isso, já existe todo um planejamento para esta época do ano. Sim, a gente tem um aumento de demanda no final do ano, é esperado. Por isso que a gente já trabalha com uma equipe nessa época, assim, para poder atender. Em média, a UPA atende cerca de 300 pacientes por dia. Número este é considerado elevado e nesta época do ano tem aumento. Na demanda, a gente percebe que ela deu uma pequena aumentada, mas é normal nessa época do ano ter esse pequeno aumento. Não tem nada, assim, que a gente pode falar para você, assim, que está fora do normal ou que aumentou muito, não. A UPA é sempre muito movimentada. Faça chuva, faça sol, aqui sempre está cheio, lotado. Então, a gente tem dias de pico, momentos de pico e tem dias de calmaria e momentos de calmaria. Qual que é a média de atendimento que vocês têm feito por dia ou por mês? Em média, a gente atende aqui, num dia calmo, umas 280, 300 pessoas. Pode chegar até 350, 400 num dia bem movimentado. Geralmente, o atendimento da UPA chega até 10.700 por mês, 11.000 ao mês. Constantemente, pacientes reclamam da demora no atendimento da UPA. Por isso, a coordenadora ressalta e explica o critério de prioridade na unidade. O paciente azul, ele pode esperar 4 horas, que é o paciente que ele não tem urgência nenhuma. O paciente verde, que é o paciente que ele pode esperar 2 horas, que é um paciente que ele precisa do atendimento, mas é uma coisa que precisa ser mais rápida, que não é uma coisa ambulatorial. E o paciente amarelo e vermelho, que são atendidos na hora que chegam, porque são as urgências e as emergências. O amarelo, a gente trabalha em cima de 30 minutos de espera e o vermelho, a gente trabalha atendimento imediato. Então, o paciente aqui, a grande maioria é azul e verde. Esse paciente, ele demora, no mínimo, 2 horas, sim, para atender o verde, que é a classificação. Então, dificilmente a gente sai fora da classificação. Geralmente, às vezes, a gente tem momentos que, às vezes, atrasa um pouquinho. O paciente que é para levar 2 horas, está levando 2 horas, alguma coisa, mas é aquele momento mais cheio do dia, que chega um monte de gente ao mesmo tempo, mas depois a gente consegue se ajustar, tá bom? Basicamente, a gente está conseguindo, sim, atender a classificação. A gente tem equipe suficiente para atender a classificação de risco, que a gente preconiza aqui na unidade. Recentemente, a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, anunciou que a administração municipal trabalha para a instalação de mais uma UPA em Três Lagoas. A unidade seria construída para atender outra região da cidade. Sete horas e quatorze minutos agora, sete e quatorze. Eu quero agradecer também a audiência da Marlúcia do Vale. Ela diz, bom dia, Ana, que tenhamos um ótimo dia, um excelente fim de semana para você. Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, viu, Marlúcia, pela audiência. Mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e TVC, que é o 999-840-163. A Regina também mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp. O José Aparecido da Silva também na sintonia. Ele diz, bom dia, Ana. É o José Aparecido aqui em Selvíria. Está chovendo. Um abraço para o José Aparecido em Selvíria, para todos os moradores em Selvíria. Olha só, em Selvíria já está chovendo. Será que a chuva chega aqui em Três Lagoas, hein? Tomaram. A chuvinha sempre é bem-vinda, né? A chuva calma, mansa, tranquila. É muito bom para o meio ambiente. E para a saúde também, né? A Josefina também está lá no Jardim Alvorada, acompanhando o jornal. Obrigada, viu, Josefina, pela audiência. A Lu da Fazenda Cássia também na sintonia. Obrigada, Lu. Ela diz que está assistindo a gente de casa. A Lu está sempre na audiência. A Ricarda Maria, do Jardim Alvorada. Ela diz, olha, eu estava em Maringá, mas de olho no RCN Notícias. Obrigada, viu, Ricarda, pela audiência. O Ribamar. A Eva Cristina, da Estância Caxilha. Ela diz, olha, feliz ano novo para vocês. Boas festas, com muita saúde, muita paz, prosperidade. Que Deus abençoe vocês. Felicidades. A Eva Dourado de Souza, da Estância Cristina, em Castilho. Um abraço para todos aí em Castilho, né? Sempre na audiência, sempre interagindo com a gente. A Margarete Lopes também na audiência, né, Margarete? Obrigada pela audiência de sempre. Obrigada pelas informações. A Margarete é minha informante, né, Margarete? Obrigada, viu, querida? Pela audiência e pela ajuda de sempre, tá? A Rose Moreira também. O Carlos Valença na audiência. O Domingos Andrade também está aqui comigo. O Gilson Lima, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Totó. Estamos assistindo aqui no bairro Santa Luzia. Um abraço para todos os moradores do bairro Santa Luzia. A Rosalinda Maria diz, bom dia, RCN. Aqui é de Aparecida do Taboado. Olha só. Um abraço para todos de Aparecida do Taboado também na audiência. Rosalinda, obrigada, viu, querida, pela sintonia. 7h16, vamos no intervalinho e a gente volta para conversar ao vivo com o secretário de Esportes. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza. Instituto Pistori. Três Irmãs Salgados. Sete Farma. Depósito de Gás Avenida. Migas Marmitaria. Stop Car. Forte Frios. Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. 7 horas e 19 minutos agora. 7 e 19. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós vamos conversar ao vivo com o secretário de esportes da Juventude e Lazer, o Antônio Realino. É o nosso entrevistado do dia. Afinal de contas, estamos encerrando 2022 e é o momento da gente fazer um balanço, né? A gente já conversou aqui com a secretária de saúde, já falamos também com o secretário de infraestrutura. E a gente tem mostrado um pouquinho o trabalho de cada secretaria, de cada pasta aqui de Três Lagos. E hoje chegou o momento de a gente falar um pouquinho dessa secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Antônio Realino, bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos os colaboradores aqui do RSTN Notícias. Meu carinhoso, bom dia a toda a nossa população que nos acompanha nesse momento. Secretário, qual é a análise e avaliação que o senhor faz do trabalho da Sejuvel neste ano? Olha, Ana, é um trabalho proveitoso, né? Nós conseguimos romper barreiras, foi um período que atravessamos, né? O ano passado ainda pegamos uma boa parte do período de pandemia e, graças a Deus, nós conseguimos, nesse ano de 2022, evoluir muito. Nós tínhamos uma meta, né, que hoje em gestão pública a gente faz e o prefeito cobra muito isso, é resultado. Então, nós tínhamos 100% para atingir de metas, né, que isso é entrega de serviço à população. Nós conseguimos ultrapassar e chegamos a 125% daquilo que havíamos ali feito de planejamento. Então, para nós é um motivo de alegria poder, né, estar entregando políticas públicas para a população realmente que venha de encontro aos anseios da nossa população. Então, nós inovamos várias modalidades, assim, várias competições, né, esportivas que até então não tinha no nosso município, a gente resolveu fazer. Conseguimos também, é importante dizer isso, fazer com que a gente aumentasse, né, o orçamento da secretaria, porque até então o orçamento que tinha, né, nos anos anteriores, era praticamente 75% era para pagar a folha do pessoal, dos colaboradores da secretaria. E aí, nós explicamos para o prefeito, o prefeito pediu que queria ver realmente projetos e a gente apresentou, né, vários projetos e conseguimos dobrar o orçamento. Qual que é o orçamento da Ciência de Véu? Quando nós assumimos, Ana, nós tínhamos um orçamento de 3 milhões e 900. Depois, nós apresentamos para o prefeito, né, para esse ano já tínhamos um orçamento de 7 milhões e 900 mil reais. E agora, com algumas reformas, algumas adequações que vão ser feitas, né, no nosso município, nas áreas, nossos núcleos, né, esportivos, a gente vai dar um salto aí para 17 milhões e 900, 18 milhões, praticamente. Eita, dobro aí, triplicou. Então, é, isso é graças ao trabalho, né, o empenho, praticamente é 16 milhões, daria 1.6 do orçamento da receita do nosso município. Mas, com algumas parcerias que vão ser feitas, né, e com certeza cheguei na casa dos 18 milhões. Então, você vê o salto que a gente deu e isso é importante por quê? Porque está funcionando a secretaria, né. Isso, a gente faz com que nós damos condições para os profissionais nossos, é, ter um trabalho realmente de alto nível e proporcionar aos atletas também, que a gente tem a questão de viagem, a questão de dar um conforto maior para que o atleta possa sair, né, não só nas competições estaduais, como nacional e até internacional, para representar o nosso município. Quais as principais ações realizadas pela Sejuvel neste ano, o senhor destaca, secretário? Olha, esse ano, por exemplo, nós realizamos, né, o Campeonato Amador e Varziano, simultaneamente, foi mais de 30 e poucas equipes participando desse campeonato, né, bateu recorde. Realizamos os Jogos Escolares, que é chamado JETS, né, Jogos Escolares Estudantis, a Copa dos Servidores Municipais, que nós inovamos, né, foi, criamos agora nessa gestão. O campeonato sênior, 45 anos também, foi, é, inovação, é, sediamos Jogos Escolares da Juventude Estadual, aqui no nosso município, com mais de 2 mil atletas. É, também, é, sediamos a etapa dos Jogos, é, é, da melhor idade, foi um sucesso também aqui, com nossa turma aqui sendo campeã em algumas modalidades. É, também, é, também, inovação em relação à Liga Terrão, né, estadual, e, estadual e centro-oeste aqui, que abrangeu vários outros municípios. É, campeonato municipal sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, que também é uma inovação, você precisa ver a alegria da meninada, né, os pais ali participando, os avós, torcendo. Então, foi um campeonato, realmente, que marcou, né, dessa meninada. Campeonato, é, nacional de Karatê, fizemos a parceria com o Zanon, tivemos mais de 600 atletas inscritos do Brasil inteiro, disputou aqui em Tralagoas, nós sediamos essa etapa, foi sucesso também, com certeza, já está no nosso calendário para o ano que vem. É, a segunda, é, é, fizemos o segundo Eucalipto Raider, que também, esse ano foi no Arapuá, também foi sucesso, foi uma festa muito bonita lá, com várias, é, participações de várias pessoas de outros municípios, de outros estados. É, também inovamos aqui, fizemos o primeiro campeonato de xadrez, né, com a parceria com o pessoal, os professores do Prodesc, também foi um sucesso, a meninada ali, os estudantes participando, que até então o xadrez não, era mais reservado, né, e hoje, novamente, a gente expandiu, e com certeza a tendência para o ano de 2023, a gente ampliar ainda mais. É, é, a segunda Copa das Comunidades, também, tivemos ali 32 equipes participando, foi um sucesso total, também é uma inovação que criamos nessa nova gestão. É, o aulão de hitbox, né, hoje, com a professora nossa, Fabiana, que também é sucesso, tem ali centenas de pessoas já inscritas, que tem aula semanal, né, essa aula de hitbox, é um sucesso também ali no ginásio Cacilda. realizamos também a Olimpíadas Regional da Pai aqui em Tras Lagoas a Corrida Rústica também da Cascalheira uma parceria que fizemos também com a Associação de Atletas, também foi um sucesso até para as pessoas conhecerem ali naquela região linda nossa da Cascalheira Roda também Estadual de Capoeira nós realizamos aqui também no nosso município como campeonato Master 55 anos, então você veja bem desde a criancinha de 9 anos a gente realizou competição campeonato por eles, até os veteranos de 55 anos acima também tiveram oportunidade, foi um sucesso realizado no Madrugadão, também uma inovação da nossa atual gestão o projeto Vida na Praça que é idealizado pela Sejuvel em parceria com a saúde com a indústria e comércio com a educação, cultura é um sucesso total, todos os bairros sendo contemplados na nossa cidade e a Sejuvel ali é parceira participando ali com competições a gente leva os brinquedos que também é um sucesso que a meninada que é importante né secretário a prefeitura investiu muito na construção de praças áreas de lazer que tinham poucas em Três Lagos mas é importante dar uma ocupação uma destinação também para essas praças é o que está acontecendo é uma forma né Ana que a gente tem que a gestão Angelo Guerreiro teve de levar o entretenimento até o bairro porque as vezes a pessoa mora mora num bairro distante tipo lá no Jupiá para sair de lá para vir aqui no centro da cidade é difícil né a locomoção enfim a logística então é uma forma que a gente contempla toda a comunidade dos bairros levando né esse serviço nessa pressão de serviço até eles também Ana nós tivemos aqui o campeonato de jiu-jitsu né também inovação em Tralagoas a Soma Sul Tralagoa sempre presente participando nesse ano teve 67 municípios participando você vê nós temos 79 municípios 67 participou dessa Copa Soma Sul também um sucesso em parceria com a Fundo Esporte os jogos abertos que é o Jados os jogos abertos estrelagoense onde outras equipes de fora podem participar e investimento né Ana nós compramos falando até em brinquedos aqui nós compramos mais de 200 mil reais em brinquedos tivemos investimento de um milhão de reais em compra de material esportivo eu vi ali Ana professores não querendo falar de gestões anteriores mas nós tivemos professores ali com 32 anos de serviço já prestado na Sejuvel falou que nunca viu tanto investimento que não tinha material inclusive para para poder dar aula para os atletas então hoje não hoje a gente vê a felicidade dos profissionais ali que trabalham que se dedicam e você tem que a partir do momento que você cobra você tem que dar condições para que esse profissional possa realizar o trabalho dele e o resultado vem aí como ontem nós recebemos à noite eu recebi a professora uma ligação da professora Ana de vôlei de praia onde ela disse que a Daniela que foi campeã recente agora no início do mês no campeonato estadual foi convocada pela Confederação Brasileira de vôlei de praia vai dia 20 agora passar com a Arema Rio de Janeiro já convocada para a Seleção Brasileira então você vê que isso é o resultado de um trabalho sério um trabalho de comprometimento e você precisa investir porque sem recurso é impossível você fazer as coisas então graças a Deus o prefeito Rogelgueira tem entendido isso e tem ajudado e contribuído para que a gente possa realmente desenvolver o trabalho com gestão até porque não cabe mais hoje a madurismo não só na iniciativa privada principalmente na pública se você não tiver gestão se você não tiver planejamento e execução você não consegue atender a expectativa da nossa população e é importante né secretário a gente sempre fala da importância do esporte do lazer as pessoas precisam ter esse momento de lazer e o esporte ele é fundamental na vida de todos desde a criança para tirar essa meninada das ruas ocupando a cabeça delas e também para as pessoas idosas da melhor idade com essas atividades que são oferecidas qualidade de vida saúde então na verdade o esporte é fundamental para todos assim como o lazer né é sem dúvida você disse bem ao exemplo o destaque aqui em Três Lagos é muito forte no atletismo nós temos aí várias atletas já inclusive você pega a Vitória ela é campeã brasileira na categoria dela da idade dela é campeã olha só um orgulho para Três Lagos nós temos uma atleta campeã brasileira como também temos a Ana Laura Cordeiro também que é campeã em tudo que disputa está em terceiro no Nacional pela idade dela uma menina nova ainda mas tudo isso é o que é o apoio científico que a gente dá desde o transporte alimentação hospedagem tudo realmente para dar condições para que o atleta possa evoluir então quando a gente faz o investimento e a gente vê o resultado isso é gratificante a gente fica feliz de saber que está colaborando também Ana Cristina tivemos aqui apoio damos apoio para o time do comercial na segunda divisão que disputou esse ano o apoio aos atletas de luta de braço que trouxe várias medalhas enfim Três Lagos nós fizemos aqui um apanhado nós tivemos 65 medalhas de ouro esse ano que conquistado e ao todo foram mais de 130 medalhas que Três Lagos conseguiu tanto de ouro como de bronze e de prata nós temos para você ter uma ideia hoje várias viagens de delegações de atletas a gente a Sejuvel a prefeitura ela custeia isso para poder ajudar os atletas para que possam competir e viver experiências novas fora do nosso município e até gostaria de destacar porque às vezes aparece pessoas lá que às vezes nos pedem para nós na secretaria eu gostaria de competir lá em São Paulo ou no Paraná uma competição assim de uma forma isolada aí não tem como a gente às vezes até a passagem a gente consegue mas você não tem como dar essa estrutura de alimentação e de hospedagem porque precisa ser atleta da Sejuvel para ter o acompanhamento de um professor de um profissional da Sejuvel aí a gente consegue através de um suplemento de fundo que é para custear essas despesas então às vezes tem um caso ou outro que a pessoa chega e acha assim até da academia em particular chega eu quero viajar não aí não tem como o poder público a gente não tem essa legalidade então só para esclarecer isso para que as pessoas às vezes cheguem lá e peçam esse tipo de ajuda e às vezes não conseguem mas graças a Deus entrelagos foi passado naquela situação onde a gente via professores fazendo vaquinha vendendo rifa para poder levar o seu atleta para competir lá fora hoje não na gestão Anjo Guerreiro a gente tem dado todo suporte todo apoio para que esse atleta possa competir e fazer bonito e o resultado vem que é como eu disse aqui o número de medalhas de ouro que conseguimos nesse ano que bom secretário e a gente acompanha essa equipe do atletismo por exemplo comandada tão bem pelo professor Reinaldo Abrão Camargo que a gente sempre faz questão de ressaltar que ele é um técnico fantástico há quantos anos ali lutando com essa meninada sempre revelando talentos e a gente sabe também da importância de se ter uma estrutura melhor para essa equipe do atletismo que atualmente treina ali no estádio da Adem o prefeito já anunciou uma reforma no estádio como que está esse projeto vai sair ou não vai em Três Lagoas vai ter um estádio uma pista de atletismo adequada para esses atletas vai esse é um investimento graças a Deus a gente conseguiu nós há um bom tempo já vem discutindo o projeto está pronto o prefeito deve apresentar esse projeto acredito que o início agora de janeiro deve apresentar para vocês da imprensa vai com certeza também apresentar para a Câmara de Vereadores que é parceira que tem ajudado muito na aprovação dos projetos do nosso orçamento é um investimento ali o Ana que é alto mas que vale a pena ficou muito bonito o projeto com certeza vocês terão acesso e vão ver que ali vai ser uma transformação eu sempre às vezes eu brinco com o prefeito eu falo assim da sua gestão o prefeito até agora qual que é a obra emblemática a obra que realmente ele fala feira livre realmente ficou top uma das melhores do estado do Mato Grosso do Sul na nossa região até a centro-oeste mas eu disse a ele eu falei hora que a gente concluir a construção dessa reforma ali da Aden eu falei o senhor vai deixar acho que a feira meio de lado porque é muito bonito é muito bonito é um investimento que vale a pena e outra a importância ali está no eixo central da cidade a Aden tem uma história do início de Trelagoso que veio através dos ferroviários a gente vai preservar isso e nós ficamos ali em condições assim que terminar de concluir esse projeto e a execução dele com certeza vai ser um marco na história de Trelagoso porque você vê o próprio Reinaldo chora quando a gente fala e mostra o que vai ser feito ali porque é mais de 40 anos é uma luta ele o professor que a gente chama carinhosamento de coruja tem uma história ali o saudoso professor Tó então ali vai ser um marco que a gente vai poder trazer competições nacional e internacional porque é uma pista oficial emborrachada oito raia sabe a seda seja o véu no projeto está incluída ali então vai ficar muito bonito vai tirar aquele muro vai ficar um negócio à altura do que Trelagoso e a população nossa merece então eu tenho muito orgulho de falar isso Ana porque eu lembro que na época eu estava na câmara como vereador o Reinaldo fez uma visita e ele pediu que talvez ele fosse morrer e não fosse ver concluído essa obra eu disse a ele não o prefeito quando ele faz o compromisso ele não promete ele faz o compromisso ele cumpre Reinaldo antes de você aposentar se Deus quiser você vai estar lá junto com a gente para inaugurar essa obra pois é tão importante para a nossa cidade e Trelagoso tem o Zequinha Barbosa que é a história de Trelagoso revelada no atletismo então realmente precisa de ter essa pista adequada e além dessa pista de atletismo enfim da reforma do estádio da Adem o que mais está previsto para 2023 na área de esporte o prefeito já anunciou também esse está em fase de embrião a reforma do nosso querido estádio Benedito Soros da Mota o Madrugadão também já precisa de uma reforma a gente tem que fazer algumas adequações ali aquela situação daquela arquibancada ali que foi construída na época que ia ter o jogo contra o ministro contra o Corinthians e que não concluiu então a reforma ali é preciso o prefeito já anunciou ele inclusive disse que a partir do segundo semestre se Deus quiser e tendo essa disponibilidade de recursos de parceria que a gente vai buscar agora através do governo do estado e até mesmo do governo federal nós esperamos muito é isso que agora nós vamos ter representantes lá no ministério então com certeza a gente vai conseguir também entregar a população essa reforma do Madrugadão que também é um sonho da população porque você vê que todas as competições que a gente faz ali no Madrugadão lotam o estádio então a população gosta de esporte e falando do futebol sem dúvida que é a paixão nacional então isso também está previsto como também a construção das piscinas que é uma piscina semiolímpica aquecida mais duas piscinas de bidibol também está no nosso planejamento como também essas piscinas vão ser construídas aonde? ali no ginásio do Cacilda ali naquela quadra no ginásio de esportes ali naquela quadra externa coberta a gente vai aproveitar aquela estrutura daquela quadra que é pouco utilizada ali então já tem uma estrutura montada e ali o projeto vai ser desenvolvido ali então é um Trilagoso também tem um marco também uma história em relação à natação então vai ser só essa descrição nós já temos 380 inscrições para você ter uma ideia inclusive de hidroginástica que às vezes é recomendação médica para os idosos fazer então essa piscina vai ser bem-vinda como também as 3 areninhas que com certeza vai ser inaugurada em breve o prefeito deve estar inaugurando que é uma que já está construindo o balneário na Vila Piloto já está até avançada e no Montanini essa areninha é um campo de futebol com gramado sintético com arquibancada dos dois lados e uma delas vai ter uma tabela de basquete chamada X3 então isso é um avanço muito grande essa parceria que a gente teve com o governo do estado a gente entrou com uma parte da estrutura de base de concreto o terreno e eles vão vir montar essa areninha que também vai ajudar essa comunidade se tem uma ideia no Novo Oeste não temos uma área de lazer ainda para futebol então lá realmente vai atender a demanda ali da moçada estão felizes da vida como a Vila Piloto também tem 11 mil pessoas concentradas que moram ali então tem um campinho ali improvisado mas agora nós vamos fazer e esses projetos vão sair do papel mesmo secretário? é o que eu falei o prefeito é o que eu falo hoje não dá para a gente brincar mais de fazer não é fazer política de fazer gestão tem que ter profissionalismo então o prefeito ele nunca promete nada você pode ver nem em campanha eu nunca vi o prefeito prometer ele assume compromisso e dentro das possibilidades quando se tem o recurso ele anuncia e você pode ver até agora tudo que iniciou concluiu e com certeza a gente sabe que o tempo é curto tem esta aí apenas 24 meses para encerrar o mandato mas eu tenho certeza que é o suficiente para pelo menos isso que ele assumiu de compromisso de cumprir até porque tem o recurso ele já quando anuncia é porque ele tem ciência daquilo que tem de recurso para executar então eu não tenho dúvida que vai ser concluído essas obras até porque não é só essas obras tem outras pastas de outros secretários que também tem a demanda você vê que em todas as pastas tem evoluído a gestão municipal mas eu vim aqui para falar do esporte porque o esporte é a nossa paixão e a gente tem essa incumbência que o prefeito nos deu de fazer a diferença e graças a Deus estamos fazendo a diferença graças ao apoio também dos meus colaboradores da Secretaria da Sejuvel que ninguém faz nada sozinho se não fosse os professores o administrativo nosso até a tia que faz a limpeza e o café talvez a gente não tivesse alcançado esse sucesso então é a parceria com os meus secretários também outros secretários nossos ali de outras pastas de todas as pastas que tem contribuído porque o prefeito sempre fala isso a prefeitura é um CNPJ só quando a gente precisa desse apoio nós temos graças a Deus de todos os secretários para estar ajudando um ao outro para que a gente possa fazer essa entrega para a população que é do serviço prestado lá na ponta maravilha secretário a gente espera que tudo isso se concretize que todos esses projetos realmente saiam do papel que a população continue tendo acesso ao esporte ao lazer ao entretenimento que a gente sabe da importância do esporte não só para as crianças como eu disse para os jovens para os adultos assim como para as pessoas da melhor idade e é fundamental continuar investindo no esporte a gente espera que mais ações aconteçam em 2023 Ana eu acabei tanta coisa que eu sei que o programa vai estourar o horário mas nós temos também para inaugurar em breve o prefeito deve estar inaugurando lá você vê lá no Orestinho olha lá na ponta da cidade da Vila Piloto a gente está fazendo investimento no esporte lá no Orestinho acredito que o mês que vem vai ser inaugurado uma quadra ali coberta uma outra descoberta com pista de caminhada com parquinha academia lá no Orestinho nós vamos entregar essa obra lá que é importante para aquela comunidade poder desufruir ficou muito bonita acredito que em breve está sendo inaugurada estamos também lá na Vila Maria lá na outra ponta próximo ali atrás do Guanabara na Vila Maria também um campo ali gramado com alambrado gramado não campo com alambrado e vestiário para aquela comunidade e outras com certeza outros bairros que a gente está elaborando projeto para poder entregar a nossa população agora é importante também né secretário que as pessoas preservem esses espaços isso é fundamental é fundamental porque isso é da população né a população e outra nós temos que ser fiscal de nós fiscais de nós mesmo então a gente pede essa população tanto nessas praças como todos os núcleos que a população ajude a cuidar que fiscalize que cobre né porque se danificar fica difícil Ana a gente acaba desanimando então é preciso realmente cuidar porque não é do prefeito não é do secretário não é do vereador aquilo lá é da população é um serviço que está sendo entregue para a população então é importante cuidar e outra inovação Ana que eu tenho orgulho de dizer é que nós elaboramos o projeto de fazer as premiações de dinheiro deu certo a felicidade é geral todas as modalidades esportivas que a Seja o Véu realiza nós temos a premiação em dinheiro agradecer ao prefeito por essa sensibilidade quando apresentamos o projeto que ele disse toca em frente a Câmara de Vereadores que aprovou que teve também o reconhecimento e aprovou que a Câmara é parceira a Câmara Municipal de nos ajudar os vereadores que ele tem apoiado a gestão municipal então é muito a gente está muito feliz Ana e que se Deus quiser nós vamos continuar evoluindo continuar avançando que é isso que a população espera é a política de resultado a política de entrega e eu não tenho dúvida que o esporte é um meio não só de tirar as crianças da rua e das drogas mas também é um agente social de transformação de pessoas por isso eu acredito no esporte a gente tem trabalhado incansavelmente durante a semana nós trabalhamos planejando e no final de semana executamos e essa é a entrega para a população então isso nos deixa muito felizes se Deus quiser novidades virão ainda mais do que eu anunciei aqui para o ano de 2023 que maravilha obrigada secretário um feliz ano novo para o senhor eu que agradeço aqui você todos os colaboradores da rádio da SN Notícia e deixar aqui a população de Três Lagos o meu abraço fraterno um feliz ano novo de felicidade muita paz de harmonia e que a gente consiga dentro dos gestores que foram eleitos estadual como federal que a gente consiga realmente isso que nós estamos fazendo em Três Lagos que é política séria comprometida de entrega acima de tudo para a população que isso é que a população espera porque nós sabemos que tem homens capaz tem político sério ainda nesse país e sem dúvida nenhuma nós vamos realmente fazer esse trabalho e transformar vidas Obrigada Hoje a gente conversou com Antônio Realino que é o secretário da Juventude Esporte e Lazer 7 horas e 43 minutos intervalo e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 É a suculência que fala, né? Produção a pasto o manejo sustentável o sabor Pegue esse papel produzido aqui na região em áreas de reflorestamento de eucalipto E essa fartura de limão Se bem cuidado uma única árvore pode produzir por até 20 anos Conhecimento transforma o agro e transforma vidas Cursos Técnicos Senar Inscrições abertas em senarms.org.br Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu O menino que jogava bola hoje dá aula na escola A menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica É, o tempo passa mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos com você O Sesc Três Lagoas está de casa nova estrutura moderna salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho da educação infantil ao ensino fundamental Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc Aqui é o melhor lugar para o seu filho 7 horas e 47 minutos 7h47 O Agnaldo Cobra mandou recadinho para a gente através do Facebook do JP News Ele diz Olha, solicita ao secretário uma melhora no entorno do quartel para fazer caminhada A calçada está muito danificada Obrigada Agnaldo Está registrado aqui o secretário Antônio Realino Embora seja uma área do Exército a Prefeitura está sempre em parceria com o pessoal do quartel e o pessoal tem utilizado bastante para fazer caminhada A Margarete Lopes diz parabéns ao Realino pelo trabalho nesta administração que tem um bota de cobra que tem um olhar por três lagoas Ei, Margarete Ela diz Olha, esta feira central tinha que levar o nome Ângelo Guerreiro para homenagear em vida O Moraes Pantaneiro também na audiência o secretário diz Bom dia Ana Bom dia amigo Realino nosso esporte muito bem representado com o secretário e sua equipe administração guerreiro a todo vapor O Cláudio Garcia diz parabéns a toda a equipe da administração em especial ao prefeito que realmente pensa na população treslagoense O Juninho também na audiência A todos vocês Obrigada viu gente pela audiência O Oridão também lá do bairro Vila Piloto mandou até umas fotos para a gente da quadra que está em construção Daqui a pouquinho a gente mostra as fotos aqui Tá bom Oridão Obrigado pela audiência O pessoal acompanhando a entrevista e dando retorno né Isso é bacana essa interação Agora são sete horas e quarenta e oito minutos sete quarenta e oito E ontem gente no programa TVC Agora foi realizada a entrega da bicicleta elétrica o último prêmio da promoção Natal Verde e Amarelo do grupo RCN de comunicação A sortuda foi a Lucilena Aquino que é moradora do bairro Vila Aro Ela ganhou uma bicicleta elétrica com apenas um cupom Que sorte né gente Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola Muita emoção durante o programa TVC Agora exibido na TVC HD na quarta-feira É que a bicicleta elétrica sorteada no encerramento da promoção Natal Verde e Amarelo foi entregue para a sortuda que concorreu ao prêmio e voltou para a casa feliz A motorista Lucilena de Aquino Marangoni moradora no bairro Vila Aro encerra 2022 da melhor forma Minutos antes de receber o prêmio ao vivo nos estúdios da TVC contou como ficou sabendo que o seu nome foi sorteado na promoção do grupo RCN Eu não estava esperando fui pegar primeiro um cupom apenas e eu fiquei assim mega feliz fui chamada pelo rádio com um amigo meu quando eu cheguei até a empresa que eu ia fazer a descarga aí eu recebi a notícia que eu tinha ganhado a bicicleta e eu assim eu nem acreditei mas eu fiquei mais feliz porque foi a Mari que me falou Lu, realmente você ganhou a bicicleta elétrica está aqui com a gente e eu queria que você viesse buscar o prêmio aí eu estou aqui A Lucilena diz ser boa de volante é motorista de carreta por outro lado se diz descrente da sorte até então nunca tinha participado de uma promoção segundo ela E foi nessa loja da Ótica Especializada na Bruno Garcia com a João Carrato que a Lucilena fez sua compra um cupom e deu o direito de ganhar aí a bicicleta elétrica Olha, é a primeira vez eu realmente eu não estava muito assim inacreditada nisso aqui não mas eu fiquei feliz por ser a primeira vez ter conseguido de cara assim ganhar um prêmio e um prêmio maravilhoso que muita gente estava querendo e veio pra mim não esperava mesmo então eu estou radiante Quem também ficou muito feliz foi a proprietária da Ótica Especializada Jane Margarete dos Santos inclusive a Jane conta que lembra muito bem da compra que Lucilena fez e assim deu o direito de gerar um cupom para participar do Natal Verde Amarelo não era um simples cupom ele era premiado Então eu fiquei mega feliz porque ela foi uma pessoa que ganhou e estava assim super feliz mesmo super alegre então é bom a gente dar uma premiação pra quem, né se garante tá feliz não foi nessa Ótica aqui que ela comprou foi ali na da esquina ela comprou um par de lentes uma compra de 100 reais e ganhou uma mega bicicleta elétrica Jane também comemora a parceria com o grupo RCN e de fazer parte desse sucesso que foi a promoção Natal Verde Amarelo Olha, eu acho muito bacana uma empresa para ela crescer ela tem realmente que investir e se a gente tem que investir é na nossa empresa é no nosso cliente e também nos parceiros né porque um cliente sabendo que você está numa promoção dessa e uma bicicleta elétrica hoje é sucesso aí né o pessoal todo andando aí de bicicleta na rua até pensando que é uma moto não é verdade fica todo feliz e a gente fica muito feliz em proporcionar essa alegria para uma pessoa que realmente precisa que realmente fica satisfeito com o prêmio e a sortuda da vez garantiu que vai ficar com a bicicleta elétrica e diz que já está animada para as próximas promoções a sorte bate uma vez às vezes bate duas é acreditando mesmo que a gente consegue né é Lucilena é acreditando que se ganha e pode preparar que vem aí a mais nova promoção do grupo RCN só anda a pé quem quer uma parceria com a Gambarato Bike Shop o Elias Ferreira da Gambarato explica os detalhes sobre as bicicletas que serão sorteadas mensalmente essa daqui é uma Duos Full tá bom ela vem com quatro baterias de 12 volts tá certo vem com alarme buzina tá bom é um dos equipamentos mais modernos que estão disponíveis hoje no mercado justamente disponível para você que a nossa querida aqui vai levar para casa hoje totalmente de presente essa bicicleta ela inclusive vem aqui com sinalização para caso de iluminação na estrada você pode ver que ela também tem um amortecedor certo dos melhores do mercado também e ela conta com um freio e também vem tem alarme tem buzina e ela vem com dois controles de alarme para você aqui certo caso você perda um você tem outro aqui de reserva para você utilizar no seu dia a dia tá bom que maravilha né gente que sortuda já pensou chegar ao final do ano dezembro ainda ganhar bicicleta elétrica e tem muito mais para 2023 gente é só vocês ficarem sintonizados continuar participando aqui de toda a programação da cultura FM da TVC da Band FM de todos os veículos de comunicação do Grupo RCN que 2023 vai ter muito mais promoção muitas bicicletas elétricas então gente olha a partir da semana que vem pode começar a participar para vocês concorrerem a todos esses prêmios 7h54 agora olha só o Valdomiro por falar em bicicleta elétrica o Valdomiro diz bom dia Ana Cristina bom dia Totó aqui é o Valdomiro Marques eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal por fazer a limpeza da avenida de acesso ao balneário não tinha como andar de bicicleta na ciclovia obrigada viu Valdomiro pois é a ciclovia foi modificada tinha uma ciclofaixa aquela na lateral agora ela foi colocada no meio uma ciclovia ali a avenida de acesso ao balneário foi toda revitalizada trecho dela na verdade foi duplicado ali ganhou iluminação realmente melhorou bastante o local obrigada tá Valdomiro um abraço para todos aí no Jardim Dourados quero agradecer também o Enio lá da Lotérica né Enio obrigada ele desejando um feliz ano novo para todos a Cidinha Alencar ela diz olha estamos precisando da sua ajuda aqui na Vila Piloto estamos às escuras uma lâmpada de LED está apagada uns quatro meses é a final da rua seis perto da escola João Tomes a escola estadual já pedi para outra pessoa dar um alô mas não para a Prefeitura até agora foram lá pois é de responsabilidade da Prefeitura liguei na Electro me falaram que é da Prefeitura na altura do número 311 na verdade Cidinha o serviço de iluminação pública agora é de responsabilidade de uma empresa terceirizada na verdade de responsabilidade do município mas a Prefeitura terceirizou esse serviço tá a gente vai passar aqui o telefone amanhã para vocês para vocês fazerem reclamações é que agora final do ano recesso você já viu tudo meio que parado mas fica aqui o seu registro tá bom e a gente vai repassar para essa empresa então e a gente já cobra aqui no ar também essa empresa os fiscais da Prefeitura para dar uma verificada lá no bairro Vila Piloto próximo à escola escola João Tomes a moradora Cidinha Alencar está reclamando que lá a lâmpada está queimada a rua está escura fica na rua 6 perto da escola João Tomes então atenção o pessoal aí dessa empresa a gente tem recebido algumas reclamações de iluminação pública inclusive a Margarete já está até me passando aqui o contato para fazer reclamação anota aí Cidinha a Margarete é minha assessora você viu só tudo que eu preciso é que ela me manda né Margarete a MR Construtora o telefone é 2104-0271 2104-0271 2104-0271 é o telefone para fazer reclamação da iluminação pública tá bom pessoal a Margarete está falando ainda olha pede para ela adicionar esse número e passar o número que existe uma caixinha inclusive que as pessoas podem fazer ali as reclamações obrigada tá Margarete vou passar esse telefone para a Cidinha também fica o registro aqui quem mandou recadinho para a gente também é o secretário do meio ambiente o Mauro de Grande ele diz bom dia Ana meio atrasado mas parabenizo o secretário Realino pelo excelente trabalho e vocês aí do RCN por um trabalho lindo durante todo o ano desejo a todos vocês um ano novo de crescimento alegria paz e muito sucesso Mauro de Grande obrigado ao secretário do meio ambiente também na audiência na sintonia o Carlos Leandro também parabenizando o secretário de esportes que bacana né gente essa interação esse resultado isso é bacana quando a gente vê que um trabalho está dando certo está surtindo o resultado que as pessoas estão satisfeitas e é isso que a gente espera do poder público né que o poder público realmente possa atender as necessidades da população possa fazer os serviços que vá ao encontro da população isso é muito bacana a Vilma Catânia também na audiência mandou recadinho pra gente né Vilma obrigado o Cláudio Gracia também na audiência todos vocês gente obrigado mesmo pela audiência agora são 7 horas e 58 minutos 7 e 58 vamos no intervalinho e a gente já volta aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes VCL Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção Miwera É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah RCN Notícias Gente, é isso olha, só pra gente finalizar o RCN Notícias deixa mais um recadinho aqui pra quem está perguntando sobre os bancos gente, hoje é o último dia de expediente nas agências bancárias, tá? os bancos só funcionam até hoje horário normal expediente normal até as 15 horas e depois só na segunda-feira que os bancos voltam ao seu funcionamento amanhã, sexta-feira não tem atendimento nas agências bancárias as casas lotéricas funcionam amanhã normalmente e no sábado também amanhã para pagamento de contas para jogos e no sábado exclusivamente para jogos, tá? então se você tem algo pra resolver no banco corra porque é só até hoje quero agradecer também a Lucimar Brito né Lu? obrigada pela audiência ela diz Ana, bom dia estou ligadinha aqui ouvindo vocês manda um alô pra nós aqui no Restaurante IP um abraço pra todos aí no Restaurante IP Lucimar Brito obrigada pelo carinho de sempre, tá bom minha querida? uma ótima quinta-feira pra todos vocês a Fátima do Santa Luzia desejando a todos um feliz ano novo o Eurides Lopes também a todos muito obrigada pela audiência já são 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima quinta-feira e a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias